Eu sou o Jovo e eu sou a Isabelle e hoje a gente vai fazer um vídeo da tipo uma coleção de... A gente vai fazer doações para nossas amigas e eu vou falar as minhas amigas, vai ser a Marcela, a Alice e a Manu. Então é isso, nós vamos fazer um kit para cada. O que eu vou falar agora? Espero que a Marcela assista o nosso vídeo, espero que ela esteja assistindo esse vídeo. Amiga, tu me falou que estaria seguindo o canal, mas se não for, vai dar o que seguir né? Porque eu ia gostar. Então eu vou fazer o da Marcela e eu vou fazer o da Alice. Vou começar aqui pegando um plastiquinho. É um saco? É um saco. É um saco. Se eu não pegar o Covid então... Não, é porque o pessoal que era para botar os negócios. E eu vou botar os negócios, eu estava brincando esse negócio do Covid. Ai gente... Não tem mais... Não tem comido mais. Gente, eu vou começar escolhendo aqui para dar para o... Olha o seu robão. Amendoim. Eu peguei esse. Tipo tem uns quadradinhos de amendoim coloridos lá dentro. Galerinha é super... Deixa eu ver o que eu vou pegar. Olha. A Alice tem que ser a melhor, porque ela é minha melhor frio. Pra Alice eu vou pegar o chocolate. 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 Tem uma barra de chocolate ali dentro. Não, é verdade. É de mim. Mentira. Mentira. Eu vou acabar escolhendo palheta. Mas pega só uma coisa, Ana. Pega inteiro. Eu... Posso escolher eu? Não. Você escolhe o teu? Eu que vou escolher primeiro aqui. Sai, eu vou escolher. Pera, deixa eu pegar. Mas... Não, sou eu que vou escolher. Eu vou escolher... O de... Esse daqui. Porque eu vou pegar, né? E eu vou escolher esse aqui. Esse daqui, galera. Que bonitinho. E eu vou escolher esse aqui, ó. Ó, campanção. Pô. Pô. Sim. O meu é de pinta língua. A mão tá suja. Ai. O meu é tipo um sorvetinho de canequinho. Bonitinho. Bom, já tá aqui, né? Espero que o... O Miguel não coma as coisas da lixa, né? Porque ele é um bebê, né, gente? Eu vou, acho que, dar esse chico. E eu vou dar esse Doritos. Como é que o Doritos vai caber? Gente, eu não sei como é que esse Doritos vai caber ali dentro. Porque realmente tem Doritos, eu vou ter tentado aqui. O meu tem que ler. E olha. Olha que bonitinho, gente. Doritos. Olha o Chitinho. Ele é um pouco mais cego. Eu que fiz e ela foi ela que fez aqui no livro. Então... A gente fez junto, Luiz. Não me julguem. Mas fez antes. Eu vou ter que dobrar ele no meio. Acabou. Mais... Ainda não vai caber. Enão não vai caber, né? Ó... O que virou o baile? A hora que eu tenho que desembotar ele dentro. O que virou o baile assim? A vida é pra mais salva só. São Doritos, né? Aquele é pra ela só abrir, assim. Aqui tá um pouco difícil de botar Porque eu não tô muito experiente em botar Peraí, como é que vai entregar pra ele no mundo? Na sala de aula, logo quando começa Eu precisaria dar um tempo pra gente conversar Então deixa eu botar aqui Aí mostra um outro E eu vou botar aqui E eu vou botar aqui E eu vou botar aqui Com certeza vocês devem conhecer que é essa batata famosa Mas ele tá fechado ali Então eu não vou abrir Mas tem Dá de ver um pouquinho o pedacinho ali Eu dei um pedaço aqui Eu vou tentar abrir pra mostrar pra vocês O meu saco talvez eu tenha que fazer dois Porque esse saco de viz do foco Fiz a ler uma Pringles Uma Pringles, sim Corta aí pra eu tirar no lixo Ó, batatinha Bom, gente Então, esse eu acho que foi o kit Ah, falta só escolher mais um E vai escolher a minha picocinha Tu escolheu trazer ela também? Sim, já tá certo Agora eles vão fazer pra Manu Ok? Ah, tu falta pegar um atrás Eu já peguei Tô pegando aqui, tu não tá vendo? Eu tenho Tu pegou um a mais que eu E agora eu tô pegando aqui Ah, tá, tu dá um picolé Ah, tá, tá certo Agora eu vou fechar um saco meu E eu também Como é que a gente vai saber de qual é o que é o? Tem quem? Só tu viu que tem bonitinha do Marcel Mas gente, tu vai entregar esse aqui Que eu ia tomar assim E da lista tu vai entregar só a cesta Se ela tiver Peraí, vamos pausa aqui Gente, o meu ficou assim E o meu ficou assim, galera Gente, agora vamos montar o kit da Manueli Que é conhecida como Manu Nossa, foi isso Eu já devo fazer mais um Eu vou soltar Eu vou começar colocando esse bis Super fofinho É pra Manu, né? Enfim, eu vou dar Não, eu não vou dar Por causa do que pode Não vai logo Eu não vou dar por causa do que pode E dar bala fina Vamos dar bala fina pra Manu Essa bala fina ficou ridícula Não, tá bonitinha Mas ela gosta de bala É porque ela gosta de bala, gente Vocês não tão entendendo Agora sou eu Calma, que agora eu que vou escolher Porque aqui é coisa Não, eu vou escolher o que que eu escolhi Eu vou escolher o que que eu escolhi Eu vou escolher esse aqui Eu sei que ela ama Eu sei que ela ama Gente, eu escolhi esse da Classic Isso é verdade Super jogador Ninguém Tinha peixe Tinha balas E o arroz Arroz Que monte de coisa, gente Aqui é um sanduichão, né? O que mais? Gente, eu vou botar Tá Esse sanduichinho vai Mentira Gente, olha o que eu sei Mas aí tem quanto? Falta só mais um O peixe Ah, vamos dar o peixe Ela gosta de peixinho Então galera Esse foi o vídeo Ah, vamos fazer mais um Gente, quase que a gente esqueceu de falar de arco maiores Pera aí que eu vou amarrar aqui e já volto Gente, ficou assim Da Manu Já sabe qual que é Esse aqui A gente vai entregar só a cesta Não Esse aqui a gente vai entregar só a cesta E vamos rápido Vamos lá Então daqui a mais eu vou começar escolhendo um Vou botar esse daqui Não Esse não Esse eu falei Esse Então eu escolho o que eu quiser Tu escolhe o que tu quiser Não Eu tenho outro Não 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 Vou botar a paleta inteira Não É só um Deixa eu escolher Bota só um Então tem aqui Vai pegando coisa aí Eu que vou escolher Porque agora é eu que escolho Tá Vai lá Minha filha Agora é minha vez Então vai lá Ah Não precisa mostrar Não precisa mostrar Agora Esse daqui Fruta Ah meu Deus Cadê o saco da Jackman? O saco da Jackman Aqui rápido Bota as coisas Que a gente vai postar agora Rápido Deixa eu comer o que? Não Esse Não Esse não O asbala E o pão É isso Asbala e o pão Galera Então é isso Espera Chegamos ao final do vídeo Não Tô continuando Tô continuando Tô continuando Tinha Então é isso Chegamos ao final do vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixa muito like Se inscreve no canal Até a próxima E Fui Tchau 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 Tchau